Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Todos os anos a mesma coisa se repete. Na época das chuvas, muitos estados sofrem com os alagamentos, enchentes e desabamentos. Pessoas morrem soterradas e famílias perdem suas casas. Mas qual a causa destes desastres e como eles podem ser evitados? Para falar sobre os problemas causados pelas chuvas, eu recebo aqui no estúdio Ludmila Castro e Moura, membro da Comissão de Direito Ambiental da OABDF. Olá, Ludmila, bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada. Também está conosco a professora do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, Ercília Torres. Olá, Ercília, é um prazer recebê-la. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui também. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos relembrar os desastres mais graves ocorridos no país nos últimos anos. Desastre natural ou falta de planejamento do governo? As enchentes e os deslizamentos têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. O primeiro mês de 2011 foi marcado por desastres em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Nas cidades da região serrana do Rio, foram mais de 400 mortes. Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis e Sumidouro foram as áreas mais afetadas. A tragédia é considerada o maior desastre climático do país. Na mesma época, Santa Catarina estava em estado de emergência por conta das chuvas. Na região, quase 25 mil famílias perderam suas casas. Ercília, é possível prevenir que desastres como esses aconteçam? Olha, é possível. É possível porque hoje existe muita informação e esses desastres que estão associados à chuva, como a gente já sabe, a probabilidade de chover mais ou chover menos, essa informação já existe. Então, os institutos de meteorologia, eles já sabem isso. Então, há como as pessoas que estão envolvidas no processo todo saberem se vai haver uma chuva que pode desencadear um desastre. E se a gente já sabe que existem áreas vulneráveis a uma quantidade de chuva maior, Então, eu acredito que sim, é possível evitar, ou se não evitar, pelo menos minimizar os problemas que seriam gerados por conta dessa chuva, dessa quantidade maior de água. A identificação dessas áreas de risco, ela deveria ocorrer bem antes do período das chuvas por parte do governo da Defesa Civil? Com certeza. Isso faz parte do processo até para poder conscientizar a população e evitar esses desastres que têm ocorrido. Já existe, através de uma política que o governo desenvolveu, um Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres. Através desse centro, eles conseguem mapear essas áreas e todas as defesas civis localizadas nos estados, e todos os municípios, elas têm meios de informar a população e de prevenir essas ocorrências. E no caso da Defesa Civil, ir a uma área de risco, identificar que aquela casa, de repente, construída num morro, pode vir a desabar. Qual é a primeira providência da Defesa Civil com relação àquelas pessoas que moram nessa localidade? Ah, eles têm que comunicar aos moradores para a retirada e também têm que providenciar um local adequado para instalar essas pessoas. Hoje existe um fundo que atende a população nessas ocorrências e todos os municípios, os estados, que se veem atingidos por esse tipo de gravidade, de alarmidade, eles têm que comunicar ao governo federal para conseguir acionar esses recursos. São recursos federais para atender a população. A população tem que ser assistida nesses casos. E, Ercília, existe diferença entre enchente e inundação? Existe. Isso é uma coisa interessante da gente comentar, porque muita gente acha que é a mesma coisa, né? Na verdade, não é. A enchente, ela é o aumento natural da vazão de um rio. Porque na hora que chove, a água escorre superficialmente e vai ser depositada na parte mais rebaixada do terreno, que é o rio. Então, na hora que a água da chuva, ela entra no rio, automaticamente a vazão do rio vai aumentar, mas naturalmente. Só que o que acontece? Acontece que a gente pode ter enchentes mais graves, né? E aí, se essa enchente mais grave, ela ultrapassar um determinado limite e atingir áreas que deveriam ser protegidas, ou áreas onde a gente tem construções, aí sim a gente vai chamar isso de inundação. Entendo. Então, nem toda enchente é uma inundação e nem toda inundação é ocasionada por uma enchente? Não. A inundação, ela é ocasionada por uma enchente. Entendo. Só que é uma enchente de proporções maiores. E em locais onde não há rios? Onde não ocorre a cheia desse rio por causa do grande volume de chuva? Aí a gente tem alagamento. Entendo. Por exemplo, né? Uma região de São Paulo, né? Aquelas regiões ali onde a gente tem, não necessariamente está próximo do rio, mas as vias, elas ficam alagadas. Isso por quê? Porque a água, quando cai na chuva, ela precisa ser drenada para algum lugar, né? Então, ela vai, como está cheio de asfalto e concreto, ela não infiltra na superfície. Então, ela vai escoar, mas se ela não tiver por onde ser drenada, que são as bocas de lobo, aí acontece o alagamento. O que normalmente tem acontecido em várias capitais é que há uma construção de asfalto, vias asfaltadas, os quilômetros de vias asfaltadas são muito maiores do que os quilômetros de galerias de águas pluviais. Então, a água não tem por onde escoar. Então, se ela não tem por onde escoar, ela fica acumulada nas regiões realmente mais baixas, onde tem, onde ela consegue, ela para de andar, né? Então, se a gente tem uma rampa, ela vai descer, né? E ela vai descer com força, dependendo da quantidade de chuva, pode ir arrastando várias coisas no caminho e na hora que ela encontrar uma parte rebaixada, ela se acumula alagando aquela região. E se não tiver por onde ela escoar, aí o alagamento, ele se constitui, vamos dizer assim. Entendo. E Ludmila, além desses problemas estruturais que a professora citou, a população infelizmente acaba contribuindo para que esses problemas todos com a época das chuvas se agravem, não é? Com certeza. A questão do lixo mesmo, a deposição de lixo em locais inadequados, a população, ela infelizmente ainda não teve uma conscientização e ainda não tem um programa de educação ambiental efetivo para conscientizar as pessoas do dever que elas têm com relação a isso. Porque é lógico que é uma obrigação do Estado fazer essa prevenção, mas a população também tem que ter consciência de que ela não pode jogar lixo nos bueiros, não pode depositar, por exemplo, entulho de obra em qualquer lugar. Isso tudo acaba ocasionando esses entupimentos nos bueiros, acaba ocasionando esses alagamentos constantes que tem na cidade. O governo, ele não consegue, assim, o poder público, ele não, às vezes, não consegue fazer a limpeza adequada e consegue remover tudo isso antes desse período das chuvas. E acaba acontecendo essa sucessão de alagamentos e de problemas, que são problemas graves que acontecem na cidade. É verdade. E é claro que o problema mais grave seria essa questão do desabamento mesmo, não é? Infelizmente, algumas pessoas morrem, outras perdem tudo o que construíram durante a vida, mas também tem um outro problema que é a questão das doenças, não é, professora? Isso, é porque os alagamentos e as inundações, elas desencadeiam muito lixo, vai misturando com lixo, com detritos, com animais mortos. Então, isso faz com que a água seja um veículo de disseminação de várias doenças, a leptospirose, por exemplo. Então, assim, é muito comum a gente ver, quando acontece enchente, inundação ou alagamento, o que seja, as pessoas andando na água, tentando retirar suas coisas, né? E isso é muito grave, porque ali você pode contrair uma doença dessa e pode acabar, às vezes, até falecendo, né? Por conta dessa doença, que você pegou, vamos dizer assim, no momento em que você estava tentando salvar as suas coisas. É verdade. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente Porinteiro, que hoje fala sobre os problemas causados pelas chuvas. Participando do programa, a membro da Comissão de Direito Ambiental da OABDF, Ludmila Castro e Moura. E a professora do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, Ercília Torres. Ercília, a gente viu que todos os anos chove forte na região serrana do Rio, por exemplo. Mas, a condição de chover muito e haver algum desastre, ela é frequente ou isso varia de acordo com os estudos climatológicos, com algum outro fenômeno da natureza? Que, por exemplo, eu gostaria de saber qual é. Muito bem. O que acontece todo ano na época do verão? O verão, ele se configura, na maior parte do Brasil, como uma época chuvosa em função dos sistemas meteorológicos que aqui atuam. E é naquela região sudeste, principalmente, é a região onde são formadas as frentes frias. Então, de uma forma geral, é aquela região que tem maior quantidade de chuva mesmo. E aí, o que acontece? Quando a superfície já está vulnerável, por exemplo, quando a gente ocupa morros e regiões serranas, como você disse, onde a gente tem a estrutura daquele sítio, é uma estrutura rochosa, em cima daquela estrutura tem uma quantidade de terra que, à medida que ela vai encharcando, ela fica amolecida e escorre por cima daquela superfície rochosa que é a estrutura. E é isso que causa o deslizamento. Então, se você observar, todas as serras, elas têm essa condição, porque é uma condição natural. Se você tiver uma quantidade maior de chuva, aquele deslizamento, ele pode vir a ocorrer ou antes ou depois. Mas se sabe que isso é uma coisa que pode vir a acontecer. Então, o que a gente deveria fazer é não ocupar essas regiões, que essas regiões, naturalmente, são regiões de risco. Então, se você coloca uma casa lá, você está sujeito a sofrer junto com esse deslizamento, porque é uma coisa que naturalmente vai acontecer. Agora, é claro que a gente não tem como dizer, esse ano vai acontecer mais ou vai acontecer menos. Já existem muitos estudos mostrando que, a partir de uma determinada quantidade de água, o deslizamento é desencadeado. Até onde não acontece, a partir de onde acontece. Só que a gente não controla a quantidade de chuva. Então, a gente sabe, os meteorologistas hoje têm informação suficiente para dizer, olha, vai chover bastante ou não vai chover bastante. E aí, a gente sabendo que a partir de uma determinada quantidade de chuva, aquele deslizamento, ele pode ser desencadeado. A gente tem como dizer, olha, não ocupem essa área, porque essa área é uma área de risco. É uma área vulnerável em função da quantidade de chuva que vai acontecer. Acontece que nem sempre é assim, né? Então, o que tem acontecido? Os morros, eles estão ocupados e a chuva vem, desencadeia esse processo, que é um processo que a gente chama, na academia, vou dizer assim, a gente chama, que é um movimento de massa, que existem vários movimentos de massa, desde aquele que é o mais lento até aquele que acontece rapidamente, que a gente chama de deslizamento, desabamento, ou às vezes até quedas de blocos de rocha, né? Que são enormes, que eles são desencadeados porque a chuva entra na rocha, fissura a rocha, e aí cai aquele bloco, assim. Então, tem vários movimentos desses. E isso é desencadeado por conta da superfície, da vulnerabilidade que ela já apresenta e da quantidade de água que vai cair em cima daquela superfície. Então, o que devia acontecer é o seguinte, olha, essa região, ela é uma região que naturalmente não deveria ser ocupada, né? Então, eu sempre digo que o que falta nisso tudo é um planejamento, porque isso se sabe. Não é uma coisa que você diz, ah, não sabia que isso ia acontecer, né? Isso a gente sabe que vai acontecer. Então, acho que um planejamento aí, ele poderia ajudar bastante nesse sentido. É, e falando sobre essas áreas de risco, vamos conhecer agora como vivem as famílias que moram nesses locais. Viver em situação de risco. Em alguns locais, as casas parecem não aguentar mais uma chuva. No Distrito Federal, são pelo menos 26 áreas que a Defesa Civil acompanha de perto por risco de deslizamento. A Vila Rabelo é uma das áreas de risco aqui do DF. Vários moradores já foram transferidos para um lugar mais seguro. Mas muita gente ficou para trás. É o caso da Dona Maria, que mora aqui, Dona Maria, bem pertinho, então, do barranco, né? Perigo de deslizamento aqui. Uma ribanceira. Quando chove, a enxorrada está arrastando tudo. O vento, então, derruba tudo. Isso é um maior perigo. A enxorrada desce, vai lá para dentro, entra para a casa fora. Como é que vai ser agora com esse período de chuva? Vocês estão com medo? Com certeza. Porque várias casas já tinham voado, né? E a minha é a última do borro. Então, o risco é maior. Nessas situações, nós fazemos uma análise específica da estrutura, da residência, da qualidade, da técnica construtiva. Verificamos se há realmente um risco iminente de desabar a estrutura ou de escorregar a encosta. Se efetivamente isso tiver, se existir a possibilidade disso ocorrer, nós interditamos o local e passamos a uma outra secretaria, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, para que ela providencie a remoção ou mesmo o aluguel, o benefício aluguel, até que uma outra solução seja encontrada. Existem alternativas, então, de caráter social para isso. O governo já demoliu mais de 20 casas que corriam risco de desabar a qualquer momento. Uma dessas casas era bem aqui, a casa da Selma. Selma, não restou nada aqui, né? O governo demoliu, mas para você foi um alívio, então. Com certeza, foi um alívio, porque todas as famílias que moravam aqui nessa área estavam correndo risco de vida mesmo. Como é que você sentia, assim, na época da chuva, sua casa tremia? Tremia, as paredes racharam e estava muito inseguro. Para você foi positivo essa mudança? Foi positivo. A mudança para uma área segura agradou alguns moradores, mas dificultou para outros. A Rosenilde, que tem um comércio, teve que recomeçar do zero e hoje a mercearia dela ainda está no Madeirite. A remoção foi até boa, né? Porque tirou nós de uma área de risco e colocou em uma área melhor. Só que a grande dificuldade foi porque nós atraímos muitas dívidas, né? Através da remoção, nós tivemos que construir, né? Então eu atraí muita dívida, inclusive meu nome está rescrito por causa disso. Aqui somente só foi o lote, né? O governo deu o lote e umas Madeirite, umas Madeirite, assim, não era muito boa de qualidade, né? Aí nós tivemos que comprar areia, cimento para fazer o piso, né? Então nós tivemos muitos gastos, né? Gastou em dobro. Gastemos em dobro. Ludmila, a situação dessas pessoas é meio complicada, não é? É, muitas vezes elas se recusam a sair daquela casa, né? E tem medo, muitas vezes, de perderem o que tem e de não terem uma assistência digna pelo governo. Como fazer no caso desses impasses, assim? Olha, infelizmente as pessoas realmente têm que sair da sua moradia, porque ficar numa área de risco e sujeita a acontecer uma situação mais grave, no caso a morte de pessoas da família, porque perder, assim, os seus bens móveis, já é triste agora, perder familiares é mais ainda, e ainda tem a questão das doenças. Então, assim, realmente não tem outra saída, a pessoa tem que sair do seu imóvel, até porque essas áreas, se aconteceu uma gravidade de um desastre, é porque essa área já é suscetível, ela já está condenada a ter, assim, outros eventos recorrentes. A gente não pode, assim, achar que não vai acontecer novamente. Então, as pessoas realmente, elas têm que sair do seu domicílio e elas têm que procurar a ajuda do Estado, porque o Estado, ele tem, ele tem obrigação de promover a remoção e de encontrar um local adequado para instalar essas famílias. Realmente, a gente tem notícia de que essa instalação, essa recolocação, ela não acontece da melhor forma ainda, não é imediato. Até hoje, a gente tem notícia de que as famílias que tiveram que abandonar as suas casas naquela grande enchente de Teresópolis, muitas pessoas ainda não estão alojadas. E, assim, isso realmente é um problema grave que o país enfrenta, mas que agora eu acredito que com essa política instituída, a política de defesa civil, nacional de defesa civil, foi instituída esse ano, meio que tardia, mas extremamente necessária, eu não podia, assim, demorar mais para acontecer isso. E, assim, o governo está se mobilizando através do Ministério da Integração Nacional para coordenar as defesas civis em todo o país, e, assim, e conseguir também aportar recursos nessas áreas que sofreram por gravidades, calamidades públicas. Os governos locais, eles têm obrigação de, assim, acontecendo essas ocorrências, de informar o poder público, eles têm que informar para eles poderem receber ajuda através do Sistema Nacional de Defesa Civil. Então, assim, realmente a pessoa, ela não pode se omitir e insistir em permanecer no local. Ela é triste você ter que abandonar a sua casa, seus pertences, mas é extremamente necessário, até para a proteção da vida. Claro, e caso elas se recusem, a defesa civil pode tirar essas pessoas até à força de lá, dessa localidade? Com certeza, porque é uma obrigação, é uma obrigação da defesa civil, assim. Ela tem essa competência e ela tem que fazer dessa forma, tem que agir dessa forma, porque senão ela vai estar omitindo no seu dever, na sua competência legal, assim. E no caso de acontecer um óbito ou algum problema grave com essa família, assim, a responsabilidade é do Estado. Então, a defesa civil, ela tem que agir de forma, assim, muito efetiva e, assim, as famílias, elas não podem, assim, opor resistência. Eu acho que, num caso desse, é ruim, é triste, mas tem que agir da forma como o Estado está proporcionando assistência. Professora, você acha que ainda falta informação para a população? O Estado poderia também disponibilizar cartilhas, não é? Algumas palestras, alguns cursos em comunidades que podem ser gravemente afetadas em caso de chuva forte, ou seja, promover mesmo uma educação ambiental para evitar que algum desastre aconteça? Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes as famílias se recusam a sair justamente porque elas não sabem o que está acontecendo ali. Então, muitas vezes elas acham, ah, isso aconteceu hoje, mas não vai acontecer nunca mais. Ou então, tem gente que vem de fora e não sabe como é que é a realidade. Então, acho que isso era muito importante para que essas pessoas que estão convivendo ali em regiões que têm esse risco, que são áreas vulneráveis, para que elas saibam que elas moram numa região de risco e, se por acaso acontecer alguma coisa, elas são obrigadas a sair dali justamente para que não venha acontecer o que a Ludmilla falou. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço, foi muito bom. Estamos à disposição. Obrigada, obrigada. Imagina. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri